Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, quem tá falando aqui é o Coringa. Galera, então, segunda partidinha aí dessa temporada nova, vamos ver como é que tá aí aqui em Brasília, no ruchadão de sempre, e é isso mano, vem tranquilo. Por mês de temporada, tô animado, bem difícil acompanhar o ritmo, mas mano, tô indo bem aos poucos, bem devagar, respondendo umas perguntas de dúvida que a galera tá mandando no Instagram, fazendo umas enquetes aqui e tal, mano, vai ter tudo pra você conseguir subir, basta você treinar, ficar bem no... pegar carnaventa, eu já vou matar um cara aqui, porque vai tá bravo hoje, cadê ele? Caiu, pegou o mapa, toma capa, toma capa, toma capa... Nossa senhora! Maluca é brabo! Vou no soco, vou no soco, quem que é Braddock, Braddock? Respeita Braddock, aqui é Coringa. Cadê, cadê, cadê? Vai correr não mano. Ai! Toma capa, toma capa, vem tranquilo meu parceiro. Tem outro maluco ali, outro mediciante, já avistei. Toma tiro. É, o pai tá brabo de carnaventa e oito hoje, só não vou jogar com ela porque não. Já tô avançando. Dá cara aí mano, dá cara aí. Nossa, não acredito não. É, Braddock, pode ficar com essa arma sua aqui. Nossa, Braddock, respeita mano. Vini, que é carnaventa e oitento mano. Pô, tô brincando. Galera, que arminha chata de mirar, viu? Já foram uma bala pra cada ali, né? Não errei nenhum tiro. Foi tudo de primeiro. Galera, então. Eu só tenho... O que que eu ia falar mano? É uma piada maneira. Bora limpar mais, que tem mais. Eu sei que tem mais. Voltei pra pegar o meu gelo, que eu lembro que tava aqui quando eu peguei a carnaventa e oito. Tem empadou ali. Aparelations. Opa, explodiram alguma coisa aqui em cima. Tem cara. Comecei a achar sina. Pronto, já tô equipado com tudo que eu preciso. Esse cara é MP. Se eu morrer agora eu não entendo estupar mais. O cara tá aqui em cima? Não. Tá aqui embaixo. Finalation. Caraca mano. Vou dar uma volta aqui porque ele tá muito perto nós dois. Tomou capa. Um ali eu escutei barulho que ele tinha pulado aí mano. É, não pulou não. Tá aqui na esquerda. Correu. Tem aqui na minha direita. Morreu. Vai butizão, vai butizão. Então vem tranquilo mano, vem tranquilo. Toma. Isso já rolou comigo mano. Na hora que eu fui tacar granada o cara rushou em mim. Eu fiquei todo quadrado. Então em algumas atitudes eu nem zoio porque isso acontece comigo então não é legal. Galera, e uma dica solo ranqueado é aquilo ali mano. Se você marcou mapa, vai vir cara querer te pegar desprevenido pra poder tirar vantagem. Então assim que você acabar uma trocação, fica sempre olhando em volta e procura pegar um cover, se rilar no cover melhor antes de lotear. Porque se você mata um cara, tá miado e já vai lotear ele, a chance de vir um cara é grande. Eu falo isso sempre, todo vídeo eu falo. Porque solo é... primeiro você tem que focar em sobreviver e depois você tem que focar em matar. Só que depois que você fica muito bom em matar, eu foco mais em matar do que sobreviver. Parece que o jogo fica mais fácil. Sabe lá o que eu falei agora? É que quando você é o caçador, você tira um peso das costas. Agora quando você se sente a caça, aí é foda. Ó, tem cara ali, tem cara aqui. Qual que eu vou rushar primeiro? Tem um carro me rushando. Tem um cara ali. Já foi? Mano, eu quero limpar esse mapa mano. Ih, rapaz. Tem um cara aqui pra cima também. Ó o carro ali. Eu retiro, mas vou atrás. Colete 3 provavelmente, tava arrancando 7. Tem um maluco ali em cima. Vou atrás também. Tem 10 não galera, aqui é... Puxa sem precedências. Vou ficar no meio do bolinho aqui. Tô vazando, vou rushar o de cima. Ai! Não posso parar, senão tomo tiro de cima. Chamei o cara pra briga. Tomo a capa. Agora eu vou ter que ir lá no de baixo. Já vi que tem um olhão de celeiro também. Acho que eu não vi ele. Um mito! O que tá aumentando? Vou pra me matar. Rusha todo mundo, tenta me matar agora. Isso, pode vir todo mundo. Já toma capa aqui. E você? Eu antecipo que tô jogado, meu parceiro. Não tem como. Que que é isso? Outro capa distribuído. Próximo. Comece a chamar todo mundo, mano. Então. O que vocês têm a dizer aí? Depois disso tudo. Toma. Bora galera, eu quero mais, mano. Cadê os caras, pô? Tem um cara me atirando ali. Cadê ele? Achei. Valeu. Valeu, mano. Mano, mano. Me empolguei pra jogar agora. É isso, galera. Free Fire. O bom de você ser o caçador é que quanto mais você mata, mais você fica... Ah, não sei explicar, mano. Mas é isso. Seja um caçador no Free Fire. O jogo fica mais divertido. Opa, granada por aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê o cara? Eu achei um cara ali. Já foi. Hoje vai ser só tiros na cabeça. Lá na guarita. Acho que vou pegar esse tiroleso aqui e vou lá rushar esse cara. Ou então se ele der a cara ali, eu consigo matar ele daqui. É, eu acho que ele não vai botar a cara não, mano. Falou, então. Falou. Tô saindo. Não, não, não. Não quero brigar, não. Vou camperar. Vou pegar um lugar bom na safe. Vai que alguém me ache e me mata, né? Eu? Puxar? Claro que não. Tô maluco. Só vou ali rapidão. Só pra pegar um lugar bom na safe. Só que do outro lado da safe, no caso. Porque aqui é muito perigoso. Eu não quero achar inimigos, né? Vou nesse cara aqui porque esse cara aqui tá me atirando. Então, assim, ele pode me matar depois. Perigoso. Nu! Eu até olhei pra cima, mano. Achei que era um lança batata que esse cara ia me tacar aqui. Caraca, eu perdi demais o tempo. Ah, mano. Eu achei que ele tinha cancelado o lança, mano. Essa arma veio me atormentar toda vez. Abacaleu com a vida do meu colete. Vou pegar esse K3 aqui que ele tá muito novinho. Opa, tô tomando um tiro. Olha só, galera. Eu vou tentar ir embora. Opa, não deu. Infelizmente, mano. Eu queria ir embora demais. Mas esse cara me atirou, então... Vou ter que trocar com ele, senão eu vou morrer. Opa, tem alguém me atirando na esquerda aqui. E atirando no cara, né? Em mim, não. Vem, mano. Vem cá. Pega o cover aqui, ó. Já foi. Vou ter que pegar esse capo aqui de novo. Porque eu acho que eu tomei um capinho ali também. Vai ter que descer. Não vai passar despercebido, não. Atirou. Agora eu tenho que assumir a bronca. Opa. Depois eu volto aí. Tá rolando até um carro monstro aqui, mano. Tem que chegar rápido pra poder matar os dois, mano. Eles não podem se matar. É carro monstro, não é carro azul. Toma granadinha. Já rushei pela direita. Confundi o inimigo. Ele vai fugir, mano. Deixa ele fugir, não. Vai fugir, não. Vai pra safe? Ele vai pra dinas safe? Mano, não vou trocar com você agora, não. Vou matar esse cara primeiro. Daqui a pouco eu volto aí. Ele tá por aqui. Cadê? Achei. Agora eu posso matar aquele cara ali. Errei a primeira bala. Te dei a segunda chance de vida. Muito meado. Quero caçar briga com todo mundo, mano. Eu quero que os caras venham mesmo pra pelo menos me dar uma... Sei lá. A bala. Toma bala. Toma bala também. Bora, galera. Tem que dar uma pressão pelo menos. São dois contra um. Toma capa. Tampei sua visão, né? Eu tô ligado. Já foi. X1. Cadê? Vai ser 20 mortes essa partida, mano. Que isso? O Ki tá muito alto. Cadê? Vai ser capa. Vai ser capa. Vai ser capa. Toma. Não tem tempo nem de se explicar. Galera, vai deixando o like. Vai deixando o seu comentário. É muita gente, cara. Eu amo vocês demais. Touro 4 aí. E... Uma platina. É nóis. Deixa o like. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintal